Oi doutora, essas pontas deles assim ó, estão um pouquinho ressecadas assim, eu não sei o que fazer com o meu cabelo, o meu irmão já falou pra mim que tá o ó, e eu vim aqui porque eu não sei mais o que fazer doutora, a senhora pode me ajudar? Cabelo bagaço, olha só queridinha, como o seu caso já tá bem difícil, o que eu recomendo pra você é fazer um transplante de cabelo, já tá até aqui o cabelo, aí você vai ter que arrancar todo isso daí que você tem né, que é uma porcaria, e vai dar 752 mil reais, e aí você vai precisar também de anestesia, hidratante né, pra manter o transplante de cabelo decente, a internação né, internação no hospital, e tudo isso vai ficar mais ou menos, com esses 752 aqui ó, vai ficar 894 mil Será que não tem uma forma de eu resolver o problema com meu cabelo assim, sem gastar nada? Tá, queridinha, guarda aqui ó, a anestesia aqui, que essa pessoa aqui é pobre Se tu não quer gastar nada, entra nesse canal aqui, Kim Rosa Cuca é o nome dela, assiste o vídeo de lá, e escuta aqui hein, essa consulta é paga, pode bora Tá, vou pegar uma banhinha então Obrigada doutora Oi cara de boy, olha aqui Não sei, mas vocês vão olhar pro que né, pra minha parede? Que foi que eu desenhei? Perdeza que eu tenho giz na cara agora Que burra, meu Deus Gente, hoje eu tô empolgada, porque temos um vídeo novo no canal, que eu já tinha falado pra vocês que eu ia fazer, falado não né, a Uber volta disso E procurei várias coisinhas legais pra vocês fazerem em casa, shampoo, condicionador, hidratante, olhinho, e aí vocês vão ter um controle maior do que vocês estão aplicando no cabelo de vocês, vai ser mais natural Eu misturei vários conhecimentos assim, de receitinha caseira, pra fazer o melhor kit de cabelo Esse vídeo aqui chegando em 50 mil curtidas, eu já começo a produzir o vídeo número 2 Se inscreve no canal se tu acabou de chegar pra aqui, vamos nessa Pra fazer esse shampoo que é muito mais barato que o shampoo convencional e também faz muito melhor pra saúde dos seus fios Você vai precisar de bicarbonato de sódio O bicarbonato ele vai tirar toda a oleosidade dos seus cabelos, isso é muito bom, vai deixar ele bem limpinho Porém, como o pH dele é alcalino, ele vai acabar abrindo um pouquinho as cutículas do seu cabelo Então pra equilibrar e fechar as cutículas do fio, você vai colocar meia xícara de leite de coco Um copinho pequenininho desse de café de água E uma colher de maisena Vai misturar, misturar, misturar E se você quiser, é opcional, você pode colocar um pouquinho de shampoo neutro Mas volto a dizer, é opcional Misture tudinho nessa xícara até ele ficar nessa consistência Agora eu vou fazer um teste pra mostrar pra vocês como esse shampoo limpa de verdade Eu deixei o meu cabelo sem lavar por mais ou menos uns 3 dias Então ele tá aí ó, cebolso, chega a tá grosso, de tão sujo que tá E eu vou espalhar essa mistura no cabelo, massageando o couro cabeludo Da mesma maneira que eu faria com o shampoo comum Como o meu cabelo tá bem sujo, eu vou fazer duas vezes, como eu faria com o shampoo comum também E vocês vão ver que o meu cabelo realmente ficou muito, muito limpo E outra coisa, ele não ficou com aquela consistência áspera que fica quando você passa o shampoo comum Sem falar que ela é muito boa pro cabelo Então se você usar ela por bastante tempo, vocês vão notar que o cabelo de vocês vai ficar muito mais macio Muito mais saudável e muito mais brilhoso Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse óleo dourado mágico Pra isso você vai precisar de cenoura Que é maravilhosa por sinal E indicada principalmente pra quem tem cabelo super ressecado Danificado, com química Quebrado, destruído, detonado Porque ela é rica em vitamina C e beta caroteno E então ele vai hidratar muito, muito, muito o seu cabelo Pra isso eu tô ralando uma cenoura inteirinha E tô colocando aí uma panelinha Pode ser a panela que você tiver na sua casa Agora eu vou pegar um pouco de azeite de oliva e vou colocar na panela Até que eu esteja cobrindo completamente as cenouras Você já sabe que eu amo azeite de oliva em praticamente tudo que eu faço Eu uso ele porque ele simplesmente é maravilhoso E seu cabelo vai ficar macio, saudável, brilhante com esse óleozinho mágico Você vai levar essa receita ao fogo E vai deixar ferver com fogo baixo, né? Porque senão você vai destruir todas as vitaminas da cenoura Até ele começar a ferver e a cenourinha começar a ficar mole E o azeite começar a ficar dourado Aí é só você coar esse azeite Colocar em um potinho E usar, você pode usar como reparador de pontas Pode fazer uma equitação com ele Você pode usar pra hidratar Você pode colocar ele também no seu shampoo Que vai te ajudar a crescer o cabelo E também é um ótimo anti-caspas Olha só, não falei que ele era mágico? Essa é outra receita power que eu vou contar pra vocês E é muito simples pra quem tem o cabelo muito armado Que é reduzir o volume dele Pra isso você vai precisar de leite Que sozinho já ajuda os cabelos a ficarem mais lisos E com menos volume Também é fonte de energia Calça, vitamina A, B1, B2 E essas coisas assim que vocês já sabem Vai colocar também um pouquinho de maisena E essa receita está pronta Se você quiser e se você tiver na sua casa Opcionalmente você pode colocar um pouquinho de queratina cremosa Ou queratina líquida Eu nem tô mostrando a marca aí Porque você pode colocar a que você tiver Misture tudo A queratina se for cremosa Ela não vai misturar tanto Então você vai colocar com um funil Dentro de um burrifador Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar E aí sim ela vai misturar Agora você vai burrifar essa mistura No seu cabelo seco e limpo E vai pentear pra baixo Deixando todo o cabelo embebecido Nesse leite milagroso de alisar cabelos É importante lembrar vocês Que não, essa receita não alisa Como as progressivas químicas Porém ela é muito mais saudável Ela tem muito menos efeitos colaterais E conforme vocês vão usando Gradativamente O seu cabelo vai ficando cada vez mais liso E cada vez com menos volume Faça isso pelo menos uma vez por mês E você vai ver Que o seu cabelo vai ser outro cabelo Ah, voltando para o cabelo Você tem que deixar ele secar Ele vai ficar durinho assim E aí você só vai enxaguar Passar um condicionador E secar com um secador E você vai ver que ele vai ficar Com muito menos volume E aos poucos, aos poucos Aos poucos ele vai ficando liso Essa é uma receita power dos deuses Pra você fazer aquela humectação capilar Milagrosa pro seu cabelo Ser outro cabelo Pra isso você vai precisar de azeite de oliva Que como eu já disse Evita a caspa Alivia a coceira no couro cabeludo Hidrata Nutre o seu cabelo Evita a queda dos cabelos E estimula o crescimento Meu Deus É tão maravilhoso Que eu poderia falar o vídeo inteiro dele Vai colocar também Óleo de amêndoas Que além de hidratar Procura profundamente seus fios Para maisena Ou amido de milho Como muita gente fala Ele ajuda a acabar com os cabelos Ensecados Dá brilho Força pros cabelos Maciez E ainda deixa super hidratado Não podia deixar de falar isso Agora você liga o fogo Baixo Pra não ferver tanto Deixa ferver E na hora que ele começar A ir pro meio Assim ó Fazer blá 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 Pro meio Você desliga E tá pronto Aí é só você pegar Essas misturebas todas E passar no cabelo todo Desde as pontas Até as raízes E tudo mais Você pode massagear tudo O couro cabeludo O comprimento do cabelo E deixar lá por uns Quinze a vinte minutos Mais ou menos Depois é só você enxergar É claro que você vai ter que lavar Com um shampoo E passar um condicionador depois Porque senão O teu cabelo vai ficar puro óleo Né meu bem Mas você vai ver Que o seu cabelo Vai ficar muito Mas muito Mas muito Mais brilhante E pra você não dizer Que eu só ensinei A fazer produto Aqui nesse vídeo Eu vou ensinar você A fazer uma tiarinha De gatinho Muito fácil Sem costura nenhuma Pra isso você vai precisar De uma tiarinha Logicamente Eu peguei essa tiarinha aí De metalzinho Que eu paguei um real Vou pegar um tecido de feltro Ou qualquer outro tecido firme Que você tenha na sua casa E com um giz Desse de quadro Eu tô desenhando uma orelhinha Tô usando um arquinho Com um molde Porque daí eu já tenho Uma base melhor Do tamanho que vai ficar Corto uma orelhinha E depois eu corto mais Três orelhinhas Sendo quatro no total Pra cada orelha Eu vou usar Dois moldezinhos desse Tô usando cola universal Que você encontra Pra vender praticamente Em qualquer lugar E vou grudar Uma abinha na outra Pra ele ficar gordinho E ter um acabamento Bem legal Tô colocando meu arquinho Por dentro Ele vai ficar desse jeito aí Aí você aperta com os dedos E deixa bem colado Eu faço a mesma coisa Na outra orelha Depois disso Pra dar um acabamento Eu vou cortar uma tirinha Mais ou menos Da espessura da minha tiarinha E vou colar Nessa parte de baixo Entre os dois moldezinhos Da orelha Desse jeito aí Pra dar um acabamento Bonitinho E ficar coisa mais linda Agora você vai decorar Com o que você quiser Com bijuteria Com lantejola E eu tô usando Essas pedrinhas aí Que eu comprei baratinho Na Banggood Mas eu acho que tem Pra vender no mercado livre também Se eu encontrar Eu vou deixar o link Dos dois aqui embaixo Na descrição do vídeo E você pode colar De duas maneiras Dessa aí Fazendo certinho Assim Um negócio contornado Ou você pode colar Na orelha inteira Fazendo esse negócio aí Você pode fazer Ou um ou outro Ou como eu Fazer uma orelha de cada Porque eu não sou Obrigada a ser simétrica Entenderam? Agora é só você esperar secar E sair por aí Com a sua orelha De gato super diva Gente Essa orelha de gato Dá pra você ir até Em casamento Que tu vai arrasar Um beijo Tchau And it's all because of you You, you Did you think I'd forgive? Forget it All because of you And it's all because of you You, you Get a bit clearer In a second All because of you All because of you All because of you All because of you Oh, oh, oh